Chuvas no Nordeste. Olá amigos, nesta manhã de domingo temos chuvas no litoral, Agreste do Rio Grande do Norte, alguma coisa se dirigindo ao sertão central norte do Rio Grande do Norte. Também chuvas no litoral e Agreste de Alagoas entrando para o Agreste de Pernambuco. Vamos dar uma aproximada aqui no Rio Grande do Norte. Então olha só, chuvas se deslocando em direção ao noroeste. Também alguma coisa passando no litoral e Agreste no Brejo Paraibana. Já chegando próximo ali aos sertões centrais do Rio Grande do Norte. Deve passar alguma coisa na direção de Macau, atravessando alguma coisa próximo ali àquela região do Açu, no Rio Grande do Norte. Já em Alagoas, nesta manhã de domingo, 22 de setembro, deslocamento mais de leste para o oeste. Litoral, próximo a Maceió, Agreste entrando para o Agreste Pernambucano, ao sul de Garanhuns. Mas vamos dar uma olhada na continuação do dia. Quais previsões nós temos para o Nordeste, alguma chuva? De hoje para amanhã, de meio-dia de hoje até meio-dia da segunda-feira. Vamos lá. Uma da manhã já da segunda, chuva chegando ao litoral central baiano. Duas da manhã, três, quatro, cinco. Continua alguma chuva no litoral central baiano. Seis da manhã, sete da manhã, chega uma pancada boa aqui no litoral. A altura de Vitória da Conquista, na Bahia. O radar mostra também alguma coisa no litoral Agreste e Alagoas, próximo ao sertão de Segipe. Amanhã, meio-dia, amanhã segunda-feira, a partir de 12 horas. Vamos dar uma olhada. Uma da tarde, chuva no litoral alagoano. Duas. Agreste para a pernambucana. 14 horas. Duas da tarde. Alguma coisa circulando pelo nordeste baiano. Amanhã, nove da noite. Dez, onze. Onze da noite, amanhã. Outra chuva se aproximando a região de Salvador, o litoral central baiano. Próximo à litoral da Conquista, algum ponto isolado. Onze da noite, na segunda-feira. Meia-noite, virada de segunda para terça. Litoral central baiano. Alguma coisa perdida, próxima à vitória da Conquista. Para terça-feira. Vamos dar uma olhada o dia inteiro. Terça-feira aí já melhora bem. Olha só o litoral. Terça-feira, uma da manhã. Duas, três, quatro. Quatro horas, terça-feira. Salvador e região central litorânea baiana, com chuvas. Oito da manhã, continuam as chuvas. Uma da tarde. Veja, meio-dia. Litoral norte baiano, região de Salvador também. À tarde, à noite, dezoito horas. Seis da noite, da terça. Alguma chuva no nordeste baiano. Chapada diamantina, com alguma chuva. Melhora bem na chapada, olha aí. O ponto isolado, mas... Oito da noite, da terça-feira. Nove, dez, onze, meia-noite. Virada de terça para quarta. Alguma chuva perdida pela chapada diamantina. Na Bahia. Na quarta-feira. Previsão, mostrando, olha só. Chuvas interessantes no extremo sul da Bahia. Litoral, baiano, praticamente todo o litoral. Alguma chuva na quarta-feira. E entrando até para os sertões. Vitória da conquista região com alguma chuva. Olha aí. Também na quarta-feira. Previsão, olha aí. Norte do Tocantins. Quase fronteira com o Maranhão. Quarta-feira, onze da manhã. Doze, à tarde, deslocamento para o oeste. Também alguma coisa pode passar aqui no Maranhão. Na parte nordeste, olha. Sete da noite, da quarta. Nove da noite. Também. Sertão paraibano. Está mostrando alguma coisa aqui. Na quarta-feira. Vamos dar uma olhada. Olha só. Quarta-feira, dez da noite. Alguma chuva no sertão paraibano. É isso. Estamos no canal Chuvas Nordeste. Um forte abraço. Vou mostrar aqui, neste momento, manhã de domingo. Deslocamento das nuvens mais altas. Essas imagens de satélite do Instituto Nacional de Meteorologia. Mostrando, olha só. Isso é muito importante. Esse deslocamento de oeste para leste. As nuvens da Amazônia se deslocando em direção ao nordeste. Nuvens importantes sobre o centro do Tocantins. Pará também recebendo. E de sul para nordeste, na direção do centro-oeste, Minas Gerais. Deslocamento importante para o centro e nordeste do Brasil. É isso. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.